Salve rapaziada, eu sou o Leo novamente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, no vídeo de hoje vai ser rapidão, mano. Vim aqui na pista de skate, mano, uma pista muito top aqui em São Sebastião. Quer ver, vai dar um rolê aqui pra vocês. Eu tô sozinho na pista, então vai ser difícil de render muito vídeo. Mas mano, segue o vídeo aí, vai ser da hora, eu acho. Vai ser um vídeo curto, mas é um vídeo que vocês pedem bastante de rolê. Então eu tô gravando, mano. Deixa o like, se inscreve se você não é inscrito e é nóis. E nessa volta eu tava conhecendo a pista ainda, tá? Tava tendo a minha primeira impressão na pista, tentando pegar a velocidade, né? Mas cá entre nós, uma pista muito top, gente. Muito bacana, recomendo demais pra você que é da região aí e não conhece, cara. Ela é muito da hora. Aí eu já vi esse quarterzinho muito da hora pra dar uma subidinha nele. Muito bacana. E aqui eu resolvi descer esse corremão de rock slide. Foi uma saga, porque dá um medo, cara. Mesmo ele sendo bem pequenininho, dá um pouco de medo. Aí a primeira eu joguei só pra conhecer, na segunda eu já dei uma travada e na terceira a gente já fica em cima, né? Tem que acertar na terceira. É um corremão baixo, mas ele é muito rápido também, então tem que tomar cuidado. E eu já quase caí também. Fui dar um olhizinho de passagem também, né? Não foi aquelas coisas, né? Mas finge que foi um olho muito alto. E eu resolvi dar manobra nesse quarter aí, cara. Descer de switch, essa rampona aí deu um pouco de medo. Pra começar, fui tentar dar um switch to fake, né? Um hang up ali. Mas dá bastante medo, cara. Mas nessa aí eu já fui pra tentar ficar em cima mesmo. Deu hang up, só que ele correu pra trás, gente. Essa eu vou ficar em cima, mano. Prometo pra vocês. Juro que descer de switch daqui de cima tava dando bastante medo. E como eu disse, fiquei em cima, cara. Switch to fake, é um hang up, né? Deu um pulinho, mas tá bom. E eu fui tentar agora um fake smith, cara. Falei, vou tentar um fake smith, vamos ver se vai. Gente, eu não ando nada de verte, então pra mim tá sendo uma aventura dar umas manobras dessas ali. E logo de primeira já encaixou, só que... É, peidei nas calças. Dá muito medo, velho. Rapaziada, se vocês gostam desse formato de vídeo, mano, não esqueçam do like. Pra eu saber que vocês querem mais vídeos assim, eu tô trazendo mais vídeos pra vocês desse formato. E eu tava com muito medo, gente. Era só ficar em cima, mas meu psicológico não deixava. Eu tava indo bem concentrado pra mandar manobra. Ó, eu olhava bem pro obstáculo, subia, parava e pulava. E nessa eu resolvi, velho. Vou ficar em cima. Tô nem aí, velho. Se eu cair, é mais conteúdo pra vídeo. Então o que que eu fiz, mano? Parei, fiquei em cima e acertei. Gente, era só ficar em cima, mano. Tá vendo? Psicológico mata a gente no skate, cara. Meu Deus. Mas essa pista é muito top, mano. Gostei demais de andar nela. Provavelmente irei voltar mais vezes nela pra tentar mandar mais manobras. Pra quem curte transição, velho, ela é perfeita, mano. Tem muita transição, tem um boa aberto. Tem corrimão, tem caixote, mano. Ela tem tudo. Ela é uma pista bem completa, velho. Rapaziada, eu gostei demais, mano. Daqui, porque tem esse boa aberto, tá vendo? Mano, é muito bacana que você pega velocidade muito fácil na pista. Aí tem essa parede, mano, que é muito alta, velho. Meu Deus. Ó, mano, eu tenho 1,80. Ah, não, cabe no chão, ó. Velho, aqui deve ter uns 2 metros brincando, velho. E tá louco, filho. Eu vou ficar descendo essas coisas, não. Fora que é muito cavado, mano. Vocês não tem noção de como é cavado. É tipo, é pra baixo, assim. Então, aquele obstáculo eu nem vou tentar andar, porque eu sei que eu vou conseguir. Pra amantes de caixote descendo, velho, eu tenho esse caixote, mano. Ele é a altura perfeita, tá ligado? É bem pequeno. Não pequeno, mas o menino é até um grande. E esse corrimão, mano, ele é pequenininho, velho. Dá até medo de tentar algumas manobras nele. Com certeza, se eu tivesse com algum amigo aqui, daria mais motivação de tentar algumas outras manobras. Porque, mano, é isso, velho. Quando você anda de skate com algum amigo, velho, te dá muito mais inspiração de você tentar uma manobra nova, entendeu? Porque parece que os dois tentando uma manobra nova, daí vê quem acerta primeiro, um motiva o outro e assim vai indo, mano. Então, recomendo demais você andar de skate com alguma pessoa. Be a Machine Reduction. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se vocês gostaram, mano, só o botão do like pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo de rolê, de ir conhecendo pistas. Todas minhas 100 reais estão na descrição, mano. Corre participar lá no meu Instagram. Tá tendo sorteio. Mano, eu tô cansado, velho. E é isso, eu sei que o vídeo ficou curto, mas é o que deu pra gravar sozinho, tá ligado? Mas é isso, mano. Deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, mano. Comenta se você quer mais vídeo de rolê, assim. Tamo junto. É nóis.